Tu corpo se move, se move, suave como uma palmera Suave, suave, suavecito, tu corpo se move, se move Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, mostrando a minha rotina, o meu dia Hoje é uma quinta-feira e amanhã é feriado, então é um dia bom Gente, toda manhã eu tomo essas vitaminas aqui E uma cápsula de ômega 3 Essas cápsulas aqui fazem seus xixi sem neon, fica aí muita informação Mas em compensação a sua unha fica forte Tô parecendo uma senhora de idade E de café da manhã eu como uma banana com aveia Mas essa é a única parte do dia que eu sou fitness, tá, gente? Que vocês vão ver que depois desanda que é uma beleza Tchau, Emily! Tchau, Emily! Eu vou embora, tá? Eu volto, tchau! Tchau, mãe! Tô me achando humano com esse boné e eu já tô atrasada Ai, eu dirijo muito bem, gente, na boa! Sou o melhor motorista Tô muito zoeira hoje, hein? Tchau, tchau, tchau! Me? That was almost a miracle Here he was, offer With every other principle of human relations must be sincere Suave, suave, suave Gente, olha esse mundo Olá, seguidores! Olha a Monice comendo Ah, é por isso que você veio maquiada Você sabe... Ô, Bruna, agora entendi por que a Monice veio maquiada Você tava apresentando Aí a Bruna, nossa, a Monice veio maquiada E vocês têm que pagar pra aparecer no meu canal Gente, a minha aula acabou de acabar E agora a gente veio comer Essa é a Ro Essa é a irmã da Ro Se apresenta Eu sou a Renata E se apresenta Eu sou a Ro E a gente vai fazer uma pequena reunião Sobre as appings assessoria Que é uma assessoria para youtubers Então se você quer saber mais informações É só acessar o site que vai estar aqui Mas você tá gorda, amor? Você ficou gorda? Ai, entendi Sério? É o ângulo A gente veio visitar a Mackenzie E a gente tá aqui no Starbucks Gente, aqui parece aquelas faculdades americanas Tô apaixonada Bom, gente Agora eu estou voltando pra casa E como vocês podem ver Não é fácil a jornada do jovem trabalhador, né, gente? Já tá quase de noite Eu indo aqui nesse trânsito A cara até ficou vermelha da luz do stop do carro da frente Enfim, gente Hoje eu visitei o Mackenzie E eu achei muito legal aquela faculdade Se você é de São Paulo E tá pensando em ir pra lá Eu achei a faculdade muito gringa, sabe? Lá tinha Starbucks Tinha a praça de alimentação igual de shopping Eu adorei Adoraria estudar lá Mas não estudo Se vocês acreditam Que eu tô há três Que eu fiquei três horas no trânsito E eu só cheguei agora Tipo assim Eu tô muito cansada E agora a gente tá pensando Em comer sushi Pronto, cansei Você não vai fazer o beijo? Um beijo Nossa, olha quando a gente ficou branca na filmagem Nossa, cara, que triste, né? Você viu meu vídeo novo? Então faz aí, Stephanie Tá tudo escuro Eu não tô vendo nada de você Faz o quê? Olha o jabá do seu vídeo, gente Eu postei um vídeo Gente, eu hoje eu postei um vídeo super diferente Acende a luz do carro que não dá pra te ver Vai lá Tá bonita? Dá pra ver muito bem, né? Mas tudo bem Gente, hoje eu postei um vídeo super legal no meu canal Falando sobre como ter confiança Se sentir bonita Foi um vídeo bem diferente Mas eu tenho um feedback super legal Então assista você também Veja o que você achou O que você tá sentindo? Moniza Por que moniza? Ah, ficou meio desleixada Gente, o desespero bateu E o que a gente fez? Jogou gengibre na água Patrícia, o que inventou essa? Posso dar a dica do dia? Dar a dica do dia Não me suja Bom, gente Acabei de chegar em casa Eu tô morta da Silva Preciso dormir tipo umas 30 horas Até amanhã a gente se vê, tá? A Emily da Silva Ela dorme na minha cama comigo Toda pulando Você fica toda pulando, né, Emily? Você quer deitar na minha cama Então é assim, gente Todo dia eu pego essa coberta Tiro do sofá Porque a Emily gosta Você quer deitar, Emily? Você quer deitar na beta? Quer? Você quer subir? Pichichica Ela chora demais Vem cá Precisa chorar? Daí você tem que pegar E deixar ela assim Bem Bem montuadinha Porque ela gosta de ficar Montuadinha, gente Bom dia, rato preto A Emily tomou banho Oi? Tomou? Acabei de acordar Já dei um banho na Emily Agora só falta Eu arrumar o meu quarto Que eu preciso arrumar a minha cama E eu já comecei a editar esse vlog Gente, eu só comi nesse vlog Então agora eu vou dar uma arrumadinha no meu quarto Então vem comigo E eu também tenho que me arrumar Porque hoje eu vou gravar vídeo, né, gente? A parte boa É que eu não bagunço muito a cama Então é só você fazer assim Agora eu já vou escolher o look Que eu vou usar pra gravar o vídeo E eu tô pensando em usar um vestido E também gravar um vídeo de looks para o inverno Então eu acho que eu vou fazer looks Usando o vestido da Sisters Store Que tem nessa cor Eu acho que esse é meu favorito Gente, se você é branquinha Ele, tipo, super valoriza a sua cor Tem nesse na cor rosa E na cor cinza E eu também comprei Esse vestido de veludo molhado Que vai entrar super em alto agora Para o inverno Esse tecido Ele não é curto, gente Ele é meio midi, assim Eu adorei Gente, um segredo de make Que eu uso É passar talco Porque eu uso como base Um protetor E ele fica um pouco oleoso Então é só você jogar um pouco de talco Que fica mara Fica, tipo, super mate Eu sei que no vlog As pessoas falam Ah, eu não fiz vídeo de maquiagem na escola Tipo, eu até estranhei Mas, sinceramente É assim que eu vou todos os dias Eu só passo protetor E preencho a sobrancelha Ontem eu passei um rímel E só Daí o povo já estranhou Já achou que Que tava alguma coisa acontecendo Mas Normalmente esse é meu look do dia a dia Bom, gente Eu vou finalizar o vlog por aqui Mas Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Que eu sei que muita gente tava me pedindo Então se você gostou do vídeo Não esqueça de curtir Se você é nova no canal Se inscreva E não se esqueça de me seguir no Instagram Tá, gente? Um beijo E até o próximo vídeo